Família, final de um dia, sol se pondo lá, cadê? Não aparece? Cinco, quase seis, cinco e meia mais menos. Cansados, né? Mas e aí, o que acharam do parque da NASA? Eu gostei, mas hoje tava muito frio. É, né? Podia estar... O vento tava gelado. Se tivesse uns cinco graus a mais eu ia querer. Eu ganhei isso aqui. Esse vento seria ótimo. E eles ganharam 300. Três em um. Ó, Lego da NASA, né, filho? Olha a espinha, olha a espinha dele, ó. E mais o que que tu ganhou da NASA, Elisa? Mostra, Elisa. Ó, eu ganhei essa Barbie que vem com uma mala da NASA. Tá roupa da NASA, ó, ó, que legal. Só que hoje o pai não bateu foto igual no ano passado. Eu tô querendo mais aproveitar, mais um videozinho aqui pra gente terminar, fechar o dia. Acho que é legal. A gente vai compartilhar com a galera nesse momento. E dá pra tirar a roupinha dele. Ó, dá pra tirar a roupinha dele. Ela gosta de tirar a roupa e colocar a roupa no boneco, né? É. Mas é difícil de colocar. Então tá galera, vamos embarcar em casa. Vamos entrar em casa, tirar esse frio. E a gente vai levar a nossa casa pra ficar num terreno que a gente pode ficar. Ah, no Merriott. Hã? No Merriott, perto do Merriott. Aprende o Merriott. Um hotel aqui famoso daqui de... Tchau! 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 Tchau!